E o presidente Jair Bolsonaro assinou hoje a MP do Contribuinte Legal, que nada mais é do que uma alternativa ao já conhecido programa de parcelamento do Refis. Em resumo, as empresas que tem dívida junto a União vão ter uma grande oportunidade de poder parcelar e enfim poder pagar essas dívidas aí. É importante lembrar pessoal que os beneficiados não podem ter praticado atos fraudulentes ou de concorrência desleal e tem que reconhecer também o débito junto a União. Em resumo, a medida pode ser considerada como uma segunda chance para quem não conseguiu pagar tudo certinho aí. Muitos empreendedores aqui no Brasil tem dificuldade de fazer uma empresa vingar devido a extrema burocracia e dificuldade deste país aqui. E às vezes não é porque a pessoa é desonesta que ela não paga os impostos, e sim porque não teve condição. Mas com essa nova oportunidade é possível regularizar a situação da empresa e recomeçar para quem sabe fazer daqui para frente uma nova história. Bom pessoal, vou ficando por aqui. Gostaria que você comentasse a sua opinião sobre a MP que estimula a regularização de dívidas aí dos contribuintes. Por favor, deixe a sua opinião aqui, hein? E não deixe de se inscrever aqui no canal. Economia Política e muito mais é aqui no canal Contabilidade TV. Aproveite também para conhecer o canal para ser o nosso canal Opinião Sincera. Links no final do vídeo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.